Boa tarde, já estamos no ar com mais um Governo Agora. A balança comercial, que é a diferença entre exportações e importações, teve superávit de 3 bilhões de dólares em fevereiro. As exportações somaram 16,3 bilhões de dólares no mês passado e as importações 13,2 bilhões, segundo o Ministério da Economia. E na comparação com fevereiro do ano passado, as exportações tiveram crescimento de 15,5%. Já as importações registraram aumento de 16,7% no período. A gente mostra agora para você como ficam as novas alíquotas de contribuição da Previdência Social, que começaram a valer dia 1º de março. Quem ganha mais, paga mais. As mudanças atingem trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. Para quem tem carteira assinada, o novo método de contribuição conta com quatro faixas. Até um salário mínimo, passa a pagar 7,5%. De R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60, a contribuição agora é de 9%. Quem recebe entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40, paga 12%. E de R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06, teto da Previdência Social, a alíquota é de 14%. Os servidores públicos seguem a mesma regra até o teto da Previdência. A partir daí, tem mais quatro faixas de contribuição de acordo com o salário que recebem. A alíquota máxima é de 22%. Foi publicada hoje a medida provisória que altera as regras de contratação de servidores por tempo determinado. A MP prevê recrutamento por processo seletivo simplificado, dispensando a realização de concurso público. A medida permite, por exemplo, a contratação para o INSS com o objetivo de diminuir o tempo de espera de análise de pedidos de benefícios. O texto também permite o recrutamento de profissionais que possam atuar em emergências humanitárias, ambientais ou em situações de risco iminente à sociedade. O Brasil monitora 433 casos suspeitos de coronavírus, com dois casos confirmados em São Paulo. Os dados foram divulgados há pouco e, segundo o Ministério da Saúde, não há elementos que indiquem a circulação do coronavírus no país. São Paulo concentra o maior número de casos investigados, 163. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.